Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar mais uns produtinhos acabados. Eu sempre guardo os meus produtos num potinho, quando eles vão acabando eu já aguardo pra poder gravar esse vídeo pra vocês. E vamos começar, né? O primeiro produto que eu vou mostrar é o shampoo a seco Dove. No último vídeo de acabados eu acho que eu mostrei um outro Dove que acabou também. Mas é porque esse shampoo, gente, eu amo esse shampoo. Só que depois que esse aqui acabou, eu tô usando agora só o talquinho Johnson que eu já mostrei em outros vídeos pra vocês. Esse aqui acabou, mas eu tenho mais dois guardados, mas por enquanto eu tô usando o talquinho porque eu tô gostando muito, porque ele tem um cheirinho muito gostoso. Outro produtinho que eu sou viciada e ele acaba e eu compro de novo é esse demaquilante Oil Free da Vult. Eu amo esse demaquilante, gente, ele é ótimo. Ele é uma aguinha, estilo aquele da Kindes Berenice. Ele não deixa a pele oleosa, ele é maravilhoso. Eu gosto muito, muito, muito desse demaquilante. E vou comprar outro com certeza e ele é baratinho, gente. Ele é na faixa dos 20, 23 reais mais ou menos, muito bom. Outro que acabou é esse sabonete líquido da linha Soul, da Natura. Gente, eu adoro esse sabonete líquido. Eu acho o cheiro dele maravilhoso. Ai, eu acho maravilhoso. Ele é meio hidratante. Ele é como se fosse um sabonete líquido hidratante, sabe? Ele deixa a pele macia. Minha mãe que sempre compra essas coisas da Natura e me dá... Tem o hidratante corporal mesmo desse que também é maravilhoso. Quero muito repor esse sabonete líquido. Ele é muito bom. Um produtinho que eu amo e acabou é o creme pra cutículas da Granado. Eu adoro esse produto. Ele é muito usado, assim, pra retirar a cutícula e tal, né? Antes, quando você vai colocar de molho na água. Eu uso muito ele pra hidratar a região da cutícula mesmo. Eu não sei se é uma sensação meio doida que eu tenho, mas eu realmente sinto que ele reduz as minhas cutículas. Adoro esse produto. Usei todinho e não comprei outro, mas quero comprar outro logo. Outro produto que acabou foram esses dois pacotinhos da Rica, daqueles lencinhos removedores de oleosidade. Ó, tá vazio. Eu uso muito esse lencinho, gente. Todo dia eu uso. Acaba rápido. Eu sempre tenho estocado. Quando acaba tudo, eu saio logo pra comprar. Porque isso aqui é muito bom pra tirar aquele brilho, sabe? Aquela oleosidade que vai acumulando durante o dia. Sempre tá na minha bolsa isso aqui. Nunca sai da minha bolsa. Nunca. E uma base minha que acabou foi a base matte da Vult. A minha cor é a Beige 4. Eu usei todinha e ela acabou rápido. Eu geralmente demoro pra acabar com uma base, mas essa daqui acabou rapidinho. Ela vem um pouquinho menos. Ela vem 26ml, um pouquinho menos do que geralmente as bases vêm, né? Mas mesmo assim é uma base nacional que vocês sabem que eu gosto. Eu falo em vários vídeos dela. Eu uso ela em vários tutoriais. É uma das bases que eu tenho usado bastante. E eu acho que vale a pena porque ela é baratinha. Então, vale a pena. E hidratante facial, gente. O meu Oil Control acabou. Na Eurotrip eu aproveitei e comprei outro potinho, mas eu acho que esses meus potinhos vão viver acabando. Eu vou viver comprando de novo. Esse hidratante, ele realmente segura a oleosidade da pele por muitas, muitas horas. Eu nunca senti a minha pele ficando oleosa com ele. Ele é muito bom. Ele diz aqui que é matificante. Eu acho que ele deixa a pele mais mate, mas não deixa super opaca, não. Ele é maravilhoso. Eu uso muito. Esse aqui é o Travel Size. Eu até queria comprar o tamanho normal. Só que eu achei que tava saindo mais caro. Se eu comprasse dois desse aqui ou comprasse um normal, saia mais caro o normal. E, tipo, era a mesma quantidade de produto. Aí eu preferi comprar o pequenininho, né, gente? De hidratante também, aquele serum para a área dos olhos da Vult Skin Care, que eu gosto muito. Terminou. Vou comprar outro porque eu adoro esse produto também. Eu gosto muito dele pra aplicar na região dos olhos, fazendo aquela massagenzinha à noite antes de dormir. Mas, gente, ele é bom também pra aplicar no rosto inteiro. Ele não deixa o rosto oleoso, que eu gosto muito. E ele é baratinho. Muito bom. E outro que sempre tá nos meus acabados. É o Walsy 3 Minutes Miracle. Eu amo esse hidratante, gente. Eu acho que ele deixa o cabelo tão macio, tão cheiroso, tão maravilhoso. Toda vez que eu viajo, que eu posso pedir pra alguém trazer pra mim um de presente, ou eu encomendo, eu sempre compro. Eu sempre peço. Porque eu realmente gosto muito dele. Eu uso demais. É o que eu uso pra hidratar o meu cabelo, que eu mais gosto, que mais dá certo. Assim, pra mim. Sempre vai estar nos meus acabados. Esse potinho acabou, mas eu já estou usando outro. E um primer que eu gosto muito, que acabou. É o primer de sombras da Mary Kay. Esse primer de sombras, eu uso ele desde o inicio do canal. Eu acho que já tem quase dois anos que eu tenho esse primer. E eu uso muito ele. E você sempre vai pegando de pouquinho em pouquinho, gente. Mas, na hora, ele acaba. Eu achava que ele ia durar muito, muito, muito mais tempo. Mas acabou. Ele não tá saindo mais nada. Eu vou apertando e ele não tá saindo mais nada. Eu quero comprar de novo. Porque eu gosto muito desse primer. Eu acho que ele tá na média de preço. Ele não é o melhor primer de sombras. Eu ainda prefiro o da Urban Decay. Ele é mais potente. Mas eu acho que ele faz com que a sombra dure muito, muito, muito tempo na sua pálpebra. E ele potencializa também a cor da sombra. O que eu gosto bastante. Eu não tô lembrando direitinho qual o valor dele. Mas ele foi bem na média de preço. Assim, eu acho que ele foi uns 30 por 40 reais. Faz tempo que eu comprei também. Talvez ele esteja mais caro agora. Mas é um primer que eu quero comprar de novo, gente. E esse foi o vídeo de hoje, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de clicar em gostei. Se inscreve aqui no canal pra receber tudo em primeira mão. Me segue no Snapchat, no Instagram, no Facebook. Assim vocês sigam sabendo de tudo em primeira mão também. E até amanhã. Tchau!